Ainda agora, ao ver isto, é um pequeno arrepiozinho, frio, mas naquela altura com muito calor, mas acima de tudo são momentos únicos, são momentos que eu me preparei muito bem e foi uma prova muito bem preparada para o momento. Foram dois anos e meio de preparação? Foram dez anos e meio, com muita paciência, muita coragem, muita determinação e consciência daquilo que estava a fazer para que ele acontecesse da forma como aconteceu. Portanto, nada passou despercebido, desde o momento que a minha mulher foi, digamos, à aguadeira ao longo de muitas horas e que foi tudo preparado ao metro, ao quilómetro e, acima de tudo, a minha convicção que podia ser o último e a última oportunidade que eu tinha, a minha convicção era enorme e eu tinha consciência do meu valor, consciência do valor dos meus adversários e, acima de tudo, era a última oportunidade que eu tinha de ser campeão olímpico. Porque, na verdade, o Carlos tinha 37 anos, era o mais velho dos 114 participantes, dos 114 atletas que estavam na partida da maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Isto tem um peso, quando se está ali na linha de partida e se olha para o lado e se tem esta noção de que eu sou o mais experiente, vá? Quer dizer, a idade para ali não conta nada, o que conta realmente é a qualidade do atleta. Eu tinha qualidade e toda a gente percebia e toda a gente sabia que eu era um dos grandes favoritos a vencer a maratona. Não era por acaso. E depois era o mais tranquilo de todos. Falou agora dessa tranquilidade e achei graça quando lhe perguntei o que é que sente ao ouvir estas imagens, ao ouvir estes sons, porque li e ouvi muita gente que viveu aquele momento consigo, desde o antes da maratona até ao pós-maratona, e toda a gente descreve o Carlos como a pessoa mais tranquila do mundo naquele momento. Portanto, 40 e poucas pulsações antes de começar a correr e depois da maratona toda a gente chorava, a Tereza, o professor Nis Pereira, a comitiva portuguesa e o Carlos estava tranquilo como se não fosse nada consigo. Portanto, foram muitos anos, são muitos quilómetros, muita vida vivida a ganhar e também a perder, saber sofrer e saber sofrer. E portanto, estes são momentos de glória e não de choro. Durante os muitos quilómetros que treinou, e sei que no ano anterior à maratona, quando digo ano, não estou a falar destes dois anos e meio, estou a falar da época, correu 12 mil quilómetros. Durante estes 12 mil quilómetros, naqueles 36 quilómetros diários que corria, quantas vezes se viu a cortar a meta da maratona nos Jogos Olímpicos? Eu não me previa isso dessa forma. Era o dia-a-dia, era o momento-momento e era a precisão do momento. Mas durante aquele tempo de treino, porque 36 quilómetros... Não, a gente treina com uma convicção. E a convicção era ganhar? Era ganhar. E portanto, quando isto acontece, depois é estar preparado para o momento. Porque a gente pode treinar, fazer quilómetros e quilómetros, ter uma visão daquilo que vai acontecer, e no momento aquilo não funciona. Não dá. Por qualquer motivo. Agora, eu era uma pessoa, como já disse, muito tranquila, muito paciente, e acima de tudo eu tinha uma confiança enorme em mim mesmo. Eu tinha uma confiança tremenda. E depois era assim. Eu era o mais velho de todos, mas eu era o melhor de todos. E isso eram argumentos mais que suficientes para... E isso dá-nos uma liberdade de expressar aquilo que nós sabemos fazer bem, que era correr bem e mais rápido que os outros. Sem dúvida. A vitória, este momento, o ouro, as palmas, as lágrimas, que dizia há pouco o Carlos que não era momento de lágrimas, a bandeira, o lugar mais alto do pódio para ouvir a portuguesa. Aquele momento fez tudo o que estava para trás, aqueles milhares de quilómetros, corridos, todos os sacrifícios feitos. Faz isto tudo, certamente, valer a pena. Valer a pena. E acima de tudo, acho que criei o momento histórico do desporto em Portugal. Que ao fim de 40 anos continua a ser lembrado por toda a gente. O Carlos nasceu em Vila de Moinhos, uma localidade da cidade de Viseu, a 18 de fevereiro de 1947. Tem, nesta altura, 77 anos. É o mais velho de sete irmãos. Começou a trabalhar com quase onze anos. Três. Treze. Treze anos. E depois de não ter vingado no futebol, ou de não o terem deixado vingar no futebol, obrigada por isso, foi o atletismo que o viu crescer, foi o atletismo que o trouxe para Lisboa, ali entre os 16 e 17 anos. Mas a verdade é que o Carlos sempre trabalhou. Não só para ser o melhor na pista, na estrada, no corta-mato, mas teve sempre um emprego a par do atletismo. Não se conseguia viver só do atletismo na altura? Antes do 25 de Abril, ouvi muitas graças, muitas piadas, ou muito más piadas, digamos assim, por andar a correr nas ruas. Mais tarde, bateram palmas. E, portanto, eu quero dizer com isto o quê? Viver do atletismo. Não havia dinheiro. Antes do 25 de Abril e após o 25 de Abril. Era muito curto. Nós tínhamos que nos sacrificar imenso para fazer desporto. Porque o Carlos treinava depois do trabalho. E antes do trabalho, onde estávamos sendo... Quando tinha que fazer bidiários. Portanto, o que hoje é a liberdade, isto pode viver do desporto. Antigamente, isto era impossível. Nós tínhamos que saber guardar os interesses do nosso próprio futuro, porque o desporto era um óbvio. Primeiro, eu quero dizer que tinha melhor marca, mas nos Jogos Olímpicos o que interessa é a medalha. Não é a marca em si. E, portanto, a marca para mim nunca foi uma preocupação. Eu queria chegar primeiro que nos outros. Oh, Carlos, mas de qualquer das formas, a marca olímpica, a sua marca olímpica, foi recorde olímpico até 2008. 24 anos. É muito tempo, não é? 24 anos. Portanto, era uma boa marca, na verdade. Mas, em Jogos Olímpicos o que interessa é a medalha. Sem dúvida. A coisa mais importante é aquele momento e é subir ao pódio mais alto do pódio. Ou a parte mais alto do pódio. E, portanto, a partir daí, tudo é possível. A partir daí, tudo é possível. Ou melhorar ou até piorar. Mas eu, felizmente, ainda tinha mais para dar. Só ficou demonstrado que realmente aquela marca que eu fiz nos Jogos podia ter sido muito melhor. Porque eu estava preparado para fazer muito melhor. Porque, para se ganhar uma medalha olímpica e adoro, nós temos que estar muito acima daquilo que é normal. E não foi por acaso que eu perdi um quilo. Claro. Estava tudo pensado. E não foi por acaso que eu trabalhei a bebida. Não foi por acaso que eu... E pus tudo isso em funcionamento. Em treino. Em treino. O treino é isso tudo. Para que tudo se esteja na perfeição. Porque, na verdade, o treino permite-nos não só dar quilómetros às pernas, mas permite-nos, sobretudo, conhecermos-nos. Perceber como é que o nosso corpo vai funcionar a partir do quilómetro X ou do quilómetro Y, com mais abastecimento ou menos abastecimento. Não, o abastecimento de 55 mil tem que ser, porque senão a gente poderá não chegar ao fim com a alegria que quer. Mas eu quero dizer uma coisa é que o treino das duas horas tem que estar lá e tem que estar medido. Da mesma forma que eu preparei a maratona para acabar os últimos 10 mil metros e 29 minutos, que ninguém estava preparado para isso. Mas eu estava. Portanto, foi tudo pensado e foi tudo medido. E aquilo que eu sofri para que isso acontecesse, havia momentos de treino que eu queria, que já não dava mais, e a minha mulher, que era, como disse, é como levar. Quando ela me via a sofrer a mim, eu só tinha que parar a minha irmã em casa. Portanto, são estes sacrifícios que depois lá sai tudo natural. Sem dúvida. Porque foi tudo trabalhado. Foram sacrifícios com um objetivo, com um propósito. Podemos de alguma forma dizer que um atleta de alto rendimento tem uma estranha forma de vida? Pode. Pode. Pode e é. Porque nem tudo é perfeito, mas acaba por ser perfeito. Portanto, é uma forma de vida que a gente leva e consciente daquilo que gosta e que gosta de fazer bem. Amália Rodrigues cantou Estranha Forma de Vida e a determinada altura a letra diz assim Se não sabes onde vais, porque temas em correr. Eu não te acompanho mais. Enquanto corria, o Carlos sempre soube para onde ir. Sempre controlou as pernas, a cabeça e o coração. Foi esse o segredo para o seu sucesso? Foi muito, muito do meu segredo. De ter consciência daquilo que estava a fazer. Portanto, se a gente não tiver essa forma estranha de vida e do que saber correr e ter consciência de como lá chegar, não vale a pena andar a estragar-se todo se não é isso que quer. E, portanto, isto também faz parte integrante da nossa consciência e da nossa própria vida e saber onde é que pode chegar. E só trabalhando com respeito, com a abnegação e às vezes com a boca a saber é de sangue, a gente lá chega. Das muitas coisas que li sobre o Carlos e de vários testemunhos de gente que viveu de perto a sua vida de atleta, falam muito do foco do atleta completo que era bom não só na estrada ou na pista, mas também no corta-mato. Mas o Vicente Moura diz uma coisa muito engraçada, que nada o afetava. Há pessoas a quem um problema familiar pode pôr em causa uma prova ou uma noite mal dormida. Há ali vários aspectos na vida de cada um que podem afetar cada indivíduo à sua maneira. E ele diz que só o Carlos podia afetar o próprio Carlos. Portanto, não havia nada exterior que o afetasse. Isto também era, não digo meio caminho andado para correr a maratona, mas era de facto uma arma muito forte para ter bons resultados. Epá, a vida tem muitas situações. Mas se a gente se focar no momento daquilo que está a fazer, só para aquele momento, nada pode afetar. Porque se... Eu tinha uma coisa muito boa. Quando ia trabalhar, eu focava-me no trabalho. Quando eu estava focado para treinar, era para treinar. Quando era para a competição, era para a competição. Eu não via mais ninguém. Eu via tudo, mas não via ninguém. Estava focado naquilo. Focava-me naquele momento. Concentráva-me, essencialmente, naquilo que estava a querer fazer. E, portanto, era muito simples. E como tinha consciência do meu trabalho diário, não tinha nada a perder, só tinha tudo a ganhar. Então, e depois do adeus, como é que se faz no dia seguinte à tomada de decisão de pendurar as sapatilhas? O Carlos que passou uma vida inteira a correr, que naquela fase de muito treino, treinava 30 km por dia. No dia seguinte, a pendurar as sapatilhas, acorda e o que é que faz? Recuperar energias para a nova vida e para novas situações que possam surgir. E, acima de tudo, eu tinha em mente que tinha um emprego. Também tinha... Também me focava muito de andar pelas escolas. E foi isso que eu fiz. Fiz essa transição com a maior das calmas, com a maior das paciências e consciente de que parte da minha vida focada no desporto poderia ser uma mais-valia para os jovens. Mas como é que percebeu que tinha chegado o momento de parar? Foi a idade? Foi o seu corpo que lhe disse? Foi... Não vou dizer o Carlos cansou-se de correr, mas... Como é que se toma esta decisão? Foi fácil decidir que tinha que parar? Eu sempre tive uma coisa em mente. Há um princípio e há um fim. O princípio, Deus pertença. O fim é porque chegou o momento de dizer basta. Nem? Porque 39 anos. A recuperação no estande já não era a mesma. Eu sentia isso. E como não senti... E a determinado momento disse esta vai ser a última. E quando acabei a prova, ganhei e cheguei ao palco. Porque é mais corno na vida. Anunciou depois de ter corrido que não... Que aquela era a sua última prova, que não corria mais. Isso foi a última prova que fiz. Do grande prêmio dos Reis em Faro. Como é que foi a reação das pessoas que lá estavam? Não acreditaram. Não acreditaram. Mas eu fui ali. Decidi. Está decidido. E eu tenho uma coisa boa. Quando decido é assim, é assim, é assim. É o tal foco. Portanto, depois desta tomada de decisão muito consciente, é muito fácil acordar no dia seguinte, olhar para as sapatilhas penduradas e continuar com a vida. Tranquilo. Tranquilo. com a vida. do vídeo.